Pessoal, pessoal, vamos manter o respeito. De preferência, quem é baterneiro, quem quebra tudo, quem é bandido, como Lula, chefe maior que subiu a rampa e que justamente... Mas o ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República e todos os envolvidos nessa farsa decidiram não individualizar a conduta e mandar todos para a cadeia no atacado, inclusive muitos que sequer estavam em Brasília. Eu fui a facuda, deputado Chico Alencar e deputado Alencar. E me sensibilizei com os seres humanos que lá estavam, presos injustamente. Isso não é, eu trabalho, meu rei, que é das condições, eu não vou ter rompido nada, não conseguiu concatenar a vida. E retiramos o Brasil do mapa da fonte. O programa Bolsa Família tornou-se uma referência internacional. Quero que preste atenção no que eu estou falando, porque o inciso 12, ele fala que um deputado pode se referir a outro de forma injuriosa ou discordesa. Então, eu só gostaria de pedir a todos aqui que na CCJ a gente tenha mantido a ordem, a gente tenha mantido o respeito entre os membros. Então, eu quero alegrar a todos que vão censurar, sim, que vão demonstrar todos os deputados que fugirem a esse preceito para que tenhamos um bom andamento dos trabalhos. Peço que todos se tratem com respeito.